E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da gente de quarta-feira. A aula hoje vai ser curta, enquanto eu vou dar uma enroladinha aqui, é o tempo que o YouTube avisa a galera, tá? Já vai falando se o áudio tá bom, se estão me vendo direito aí. Então galera, a aula vai ser curta, a gente vai falar sobre gestão intracelular, mas é uma aula importante, porque sempre tá vindo em prova, a gente tem que saber um pouquinho sobre isso, vou falar sobre algumas organelas também relacionadas aqui, tá? A gente vai fazer uma revisão de boa na lagoa. Já vai deixando aí de que parte do Brasil você tá falando. Coloca aí, coloca o seu nome, coloca da onde você tá falando, beleza? O YouTube já deve tá avisando vocês, tá tudo certo? Galera, vamos começar então de gestão intracelular. Quando a gente lembra de gestão intracelular, a gente lembra logo de uma organela, galera? Quem é? O lisossomo. É claro que em prova, tem prova que vai cobrar as organelas como a função, mas tem prova que vai ser mais específica, que pode cobrar pra você. Kennedy, como é que funciona? De onde é que vem o lisossomo? Como é que ele faz essa digestão intracelular? Que é o que a gente vai tentar esquematizar aqui. Então, deixa eu imaginar aqui, rapidinho. Bora, na verdade, tentar desenhar um lisossomo aqui. Bora pegar aqui o lisossomo em si. Lembra que o lisossomo em si, galera, ele é uma organela. Bora colocar aqui o lisossomo. Beleza? E ele tem algumas enzimas aqui dentro. Bora colocar aqui. Que essas enzimas, elas são chamadas de hidrolases, hidrolases ácidas. Hidrolases ácidas. Uma coisa que você tem que saber também, que o lisossomo, olha que interessante aqui. A membrana dele tem uma origem. Bora colocar aqui a membrana do lisossomo. Membrana. Beleza. E as enzimas tem outra origem. Enzimas. Bora ver. A galera que tá do outro lado sabe me dizer qual é a origem da membrana do lisossomo? É qual? Complexo Golgi. Esse é um novo nome, tá galera? Então, seria o complexo de Golgi. Bora colocar aqui. Complexo. Complexo de Golgi ou Golgiense. Esse nome só mudou, tá? Esse nome pra Golgiense porque a galera não quer usar mais nome de quem descobriu alguma coisa. Como foi Camilo Golgi, eles querem parar de usar esse termo Golgi, por isso que o nome mais correto hoje é complexo Golgiense. O lisossomo em si se cai em prova, quem dá origem ao complexo de Golgi, tá? Mas a gente sabe que, na verdade, a membrana vem do complexo de Golgi. E as enzimas vem do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, não esquece. Retículo endoplasmático rugoso vai produzir essas enzimas. Beleza? Já é uma coisa mais específica. Agora, como é que a gente pode trabalhar com isso aqui em prova, Kennedy? Eu posso mostrar aqui uma super célula aqui pra vocês, tá? E mostrar pra vocês como é que pode acontecer essa digestão intracelular. Com toda a calma do mundo, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui o que a gente chama de núcleo. O núcleo é formado, na verdade, pela membrana nuclear, também antigamente chamada de carioteca. E a gente sabe que ela não é fechadinha, né, galera? A membrana nuclear, ou antigamente chamada de cariotecla. Ela tem poros, tá? Ela tem poros, então ela é aberta. E essa membrana aqui, ela tem duas membranas. Estruturas que têm duas membranas dentro da célula. Mitocôndria, cloroplasto e a membrana nuclear. Já vi em prova caindo, dizendo que são duas membranas concêntricas. Aqui dentro eu vou ter o DNA, aqui dentro eu vou ter nucleolo, tá? Eu vou ter nucleolo e tudo mais. Eu tenho o ribossomo, olha que legal. Eu tenho o ribossomo aqui na membrana nuclear, mas a partir dessa membrana nuclear vão surgir algumas organelas que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha, tentar desenhar aqui bonitinho para vocês. mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver aqui se eu mostro aqui. Vão surgir algumas organelas. Uma organela que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar mostrar aqui bonitinho. Ela possui, é... Ela possui ribossomos, tá? Ela vai possuir ribossomos. Então ela vai ser o retículo endoplasmático rugoso. E a outra, ela não possui ribossomos, vai ser o retículo endoplasmático liso. Beleza? Então bora colocar aqui. Esse aqui seria o retículo endoplasmático liso. E esse aqui seria o retículo endoplasmático rugoso. Onde essas bolinhas aqui que eu tô tentando mostrar para vocês seriam os ribossomos. Beleza? O termo retículo endoplasmático é porque o citoplasma em si a gente pode dividir em exoplasma. Olha que legal. Exo porque fica mais fora. E o endo. Endo que tá mais na parte de dentro, mais próximo aqui da membrana nuclear. Como fica mais próximo a gente pode chamar ele de endoplasma. Por isso que é um retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, eu já vi em prova, é ele que vai fornecer o quê, Kennedy? Ele vai fornecer enzimas, principalmente enzimas proteicas. Essas enzimas vão para outra organela. Quem é essa outra organela? Colocar aqui para vocês. É uma organela que parece o símbolo do Wi-Fi. Olha que legal. Quem é essa outra organela? Que a função dela é armazenar, empacotar e secretar. O nome dessa organela é chamada de complexo golgiense. Então, vou colocar aqui para vocês, complexo golgiense. E esse complexo golgiense, por sua vez, ele vai produzir uma estrutura que eu coloquei aqui para vocês. Olha aqui. Chamada de lisossomo. Só que, na verdade, ele produz quem? Ele produz, na verdade, uma estrutura chamada de lisossomo. Lisossomo primário, tá, galera? Primário. Primário. Como é que o lisossomo vai fazer essa digestão intracelular? Como é que vai acontecer? Eu posso ter alguma estrutura que pode vir de fora da célula. De fora da célula. Quando a célula quer comer alguma estrutura que vem de fora, exemplo, pode ser uma bactéria, pode ser uma molécula orgânica, a gente dá um nome para isso aqui. A gente chama isso aqui de heterofagia. Olha o nome. Heterofagia. Kennedy, o termo hétero quer dizer diferente. O termo fagia quer dizer comer. Então você vai comer uma coisa diferente, uma coisa que vem de fora, tá? E a heterofagia em prova, ela pode ser dividida em dois grupos, tá, galera? Ela pode ser chamada, olha que legal, de pinocitose. Pinocitose. Quando você está englobando uma substância líquida, vamos colocar aqui líquida, olha esse esquemão aqui para vocês. Uma estrutura líquida, ou você pode chamar de fagocitose. Fagocitose. Quando você está englobando uma estrutura sólida. Sólida. Beleza? Como a célula vai englobar e vai ficar dentro da célula, esse processo também pode ser chamado de endocitose. Endocitose, porque você está englobando, tá? Bora dar um exemplo aqui de fagocitose, que é o mais comum, tá, galera? A célula vai englobar, bora dar um exemplo aqui. Ela vai englobar, a própria membrana dela pode sofrer um processo de invaginação. Então são alguns termos que a gente tem que saber. Toda vez que a membrana vai para dentro, a gente chama isso de invaginação. Toda vez que a membrana vai para fora, a gente chama isso de evaginação. Exemplo, microvilosidade, vamos para fora, a gente chama isso de evaginação. Para dentro é invaginação. E ela pode englobar, bora dar um exemplo aqui, um microorganismo, uma bactéria e tudo mais. Exemplo, quem pode fazer isso é a fagocitose. Um macrófago, tá? Um neutrófilo. Ele vai lá englobar um parasita para tentar. E bora imaginar que ela está englobando aqui. Nessa que ela engloba, vou mostrar aqui para vocês, eu vou englobar aqui então a membrana. Acabou englobando essa estrutura aqui externa, tá? Se for por um processo que a gente chama de fagocitose, essa estrutura aqui vai virar o quê? Fagossomo. Olha o que é o nome. Fagossomo. Se fosse pela pinocitose, ia virar o quê? O pinossomo. Então é muito simples. Deixa eu ver se eu entendi de novo. Kennedy, quando a célula vai englobar qualquer estrutura que vem de fora, englobou, vai entrar na célula, a gente chama de endocitose. Quando eu quero comer alguma estrutura que vem de fora, fora, heterofagia. Heterofagia. Porque eu vou te mostrar que tem a autofagia. É de dentro. Heterofagia é uma coisa diferente de fora da célula. Pode ser por pinocitose, como é uma estrutura líquida, ou pode ser por fagocitose, como é uma estrutura sólida. Eu vou englobar, a própria membrana pode englobar. Se for por fagocitose, é o fagossomo. Se for por pinocitose, vai ser o pinossomo. Beleza? Olha que legal o que vai acontecer agora na digestão intracelular. De novo, eu tenho retículo endoplasmático rugoso, vai produzir enzimas, vai passar por uma organela chamada de complexo golgiense. Tá? Complexo golgiense. Beleza? Esse complexo vai armazenar, empacotar e vai produzir um lisossomo que a gente chama de lisossomo primário. E o que vai acontecer? Esse lisossomo vai fazer agora a digestão. ele vai se fundir com o fagossomo. Então, aqui vai acontecer uma fusão, tá galera? Então, esse lisossomo aqui vai se fundir com o fagossomo, tá? Então, se cair em prova, a fusão do lisossomo primário com o fagossomo vai virar uma estrutura aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, vai virar uma estrutura onde vai acontecer muita digestão aqui dentro. Olha, eu vou digerir essa estrutura e a gente vai dar um nome para ela. Você tem que saber esse nome. Ele vai virar o que a gente chama de vaculo digestivo. Vaculo digestivo ou digestório, tanto faz. Digestório. Que também algumas provas podem se chamar de lisossomo secundário. Então, por quê? Esse aqui é o lisossomo primário, esse aqui seria o lisossomo secundário. Beleza? É a fusão do fagossomo. Eu vou fazer a digestão, a célula vai aproveitar o que ela quer para ela e o que ela não quer, ela vai produzir outra estrutura aqui com resíduos, que ela vai excretar, ela vai eliminar, vai ser o cocô de célula. Olha aqui, essa estrutura aqui, uma bolsinha com resíduos, vamos imaginar aqui, só o cocô de célula, só o que a célula não quer. A gente chama de vaculo residual. Vaculo residual. Residual. E aí, esse vaculo vai eliminar o que a célula não quer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou eliminar. E nessa eliminação, vai acontecer um processo, olha, se está entrando, bora até colocar aqui, eu vou escrever isso aqui para vocês, tá? Se está entrando, é um processo de endocitose. Endocitose, porque está entrando, beleza? Eu estou entrando, uma estrutura está entrando. Se está saindo, é um processo que a gente chama de exocitose. Exocitose. Só que, cuidado, a exocitose, ela pode ser um hormônio. Exemplo, pode ser uma secreção de hormônio. Mas a exocitose também, ela pode ser a defecação celular. Quando é a defecação celular, bora colocar, qual é o nome que a gente dá? A gente chama isso aqui de clasmocitose, olha, clas... Olha que nome lindo, clasmocitose. Esse aqui é muito nomezinho, mas é interessante a gente fazer. Então, só para saber, Kennedy, o que é a clasmocitose? Vou colocar aqui para vocês. É a defecação celular. Tudo bem? Show? Isso aqui é um exemplo de digestão intracelular. Então, aquela parada que a gente estuda, o lisossomo faz a digestão intracelular. Beleza, é muito fácil a gente decorar. Mas saber todo esse processo... E, às vezes, cai em prova, galera. Como é que cai em prova? Ele mostra esse processo aqui, ele coloca números. E, através desses números, você tem que identificar o que é cada um. Então, por isso que é interessante a gente saber se você pode bater um print aí, pode anotar, tá? Beleza? Para a gente saber como é que funciona toda essa paradinha, tá? Então, isso aqui seria a exocitose. Só que, Kennedy, você falou que pode vir uma estrutura de fora. Beleza. Porém, também pode acontecer da célula ela tentar englobar uma estrutura de dentro dela. Vamos imaginar que eu tenho uma mitocôndria velha, eu tenho um cloroplasto velho. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que a gente chama de autofagia. O que é autofagia? É, fagia comer, é se autocomer. Por que ela vai se autocomer? Porque ela quer renovar. Então, quando ela quer fazer uma renovação celular, ela quer renovar, ela vai fazer uma autofagia. Só que a autofagia, olha o que vai acontecer. Tá vendo esse retículo endoplasmático liso? Ele que vai englobar uma mitocôndria velha, um cloroplasto velho. E nessa que eu vou englobar uma mitocôndria velha ou cloroplasto velho, ele pode se unir com o lisossomo primário. Vai virar também o vaculo digestivo. Tá? Beleza? Bora dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso colocar aqui, ó. Bora imaginar uma mitocôndria velha, que vai ser englobado pelo retículo endoplasmático liso, num processo que a gente chama de, vou colocar aqui de laranja, autofagia. Autofagia é quando eu vou englobar. E essa autofagia, o que vai acontecer? Eu vou fundir com o lisossomo primário. Ao fundir com o lisossomo primário, eu vou virar também um vaculo digestório. Então a célula pode fazer tanto a heterofagia, como a célula pode fazer a autofagia, que é uma digestão ou uma renovação celular de alguns aparatos que estão dentro da célula. Beleza? Então já bate um print disso aqui, já dá uma estudada nisso aqui, tá? Kennedy, tem outro processo também que eu já ouvi falar, onde isso aqui acontece normalmente, tá galera? Isso aqui o lisossomo ele está atuando, isso aqui acontece a todo momento na nossa célula. Mas tem uma paradinha aqui que eu vou colocar uma observação aqui para vocês, olha. Observação. Que interessante. Tem um processo também que é interessante, dois pontinhos, em prova, um processo que a gente chama de autólise. Já ouviu falar? Autólise. Bora tentar traduzir o que é uma autólise? Bora colocar aqui. Lise quer dizer ruptura. Ruptura, tá? Auto é autorruptura. Tem algumas vezes que esse lisossomo aqui, ele pode tentar digerir uma substância e não conseguir digerir uma substância. E ele pode estourar, e nessa que ele estoura, ele libera as enzimas dele aqui dentro da célula, e nessa a célula acaba morrendo. Ela acaba sofrendo uma lise, por causa do derramamento do lisossomo. Só que muitas vezes a gente olha a autólise como algo negativo, e nem sempre ela pode ser algo negativo. Por isso que a gente pode dividir a autólise. Primeiro, bora conceituar. A autólise é quando acontece basicamente uma ruptura, bora colocar aqui, ruptura do lisossomo. Lisossomo. Isso vai levar a célula à morte, tá? Só que eu posso ter dois tipos de autólise. A primeira autólise, ela pode ser a autólise que a gente chama de positiva. A positiva. E, claro, se existe a positiva, existe a negativa. A autólise positiva é quando a célula, ela se programa para acontecer isso, tá? Eu tenho uma morte celular programada. E essa morte celular programada, até colocar aqui positiva, é quando acontece uma morte, vou colocar aqui, morte celular programada. E essa morte celular programada, ou pode ser um outro nome que eu vou colocar aqui para vocês, ou eu posso chamar de apoptose, olha. Apoptose. Então, o que é apoptose, Kennedy? É uma morte celular programada, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Da autólise positiva, muitas vezes quando acontece no tecido, ela pode ser chamada também de histólise. Quando você estava na barriga da sua mamãe, entre os teus dedos aqui, olha, entre os teus dedos, tinha algumas membranas, sabe? Igual de pato, sei lá, membranazinha, igual de anfíbio, quando tá lá. Essas membranazinhas, elas são chamadas de membranas interdigitais. E acontece uma digestão delas aqui, e faz você ficar... Tem gente que nasce com o dedo grudado, né? Depois pode fazer uma cirurgia, se não for osso, não for óssea. Mas, acaba formando os teus dedinhos aqui. Isso foi por uma autólise, autólise positiva. Não causou dor, porque foi uma morte celular programada. Posso dar outro exemplo para vocês também. A cauda do girino. Não sei se vocês sabem, o termo anfíbio... Anf, quer dizer dois. Anfibio, bio, bio, bio. Bio vem de vida. Anf é duas vidas, olha. É porque ele tem uma fase de uma vida dele aquática, outra terrestre. Na fase de girino, ele tem a cauda dele lá. Girino, ele tem a cauda dele. E ele vai perdendo, na verdade, não perde, não corta a cauda dele. Vai sendo digerida pelo lisossomo. Que, na verdade, como é que é feita essa digestão? É porque o lisossomo, ele libera as enzimas dele. E essas enzimas que são liberadas, elas acabam fazendo uma morte celulares, que acabam digerindo aquele tecido, também chamado de estólise, tá? É uma autólise positiva sem causar dor, tá? Só que nem sempre é tudo como a gente quer. Existe autólise, também chamada de negativa. Negativa. A autólise negativa, galera, ela já causa dor. Já é algo que não foi programado, já está o nome, não ocorreu apoptose e pode causar dor. Eu posso dar um exemplo pra vocês. Artrose. Então, artrose, remal... Artrose, que é relacionada do... Oh, meu Deus do céu. Remal... Não estou sabendo usar o termo. Artrose, o que acontece? É uma inflamação que acontece aqui nas tuas articulações, tá? E essa inflamação é porque os lisossomos, eles são liberados. Eles explodem, vamos dizer assim, e acaba causando dor. Então, é um grande exemplo. E outro exemplo em prova também, sabe o que é? É a silicose. Não sei se vocês já ouviram falar. Silicose. O que que acontece com a silicose? Pra quem trabalha em construção, trabalha com aquela britadeira lá, ah, trabalha com a britadeira, porque ele tem que ter, Kennedy, aquela máscara, sabe? De proteção. Porque, não sei se vocês sabem, lá na areia eu tenho a sílica. E você fica lá inalando a sílica durante muito tempo, ela vai lá pro teu pulmão, o teu pulmão ele vê a sílica como algo estranho. O macrófago lá, que são células fagocitárias, tenta englobar, tenta fazer a digestão, vamos fazer tudinho aqui, ó. Fagossomo, beleza. Quando vai tentar fazer a digestão, não consegue. E ele vai o quê? Explodir. Só que não foi programado. E nessa que ele explode, ele acaba destruindo algumas células pulmonares. O cara, ele vai ter problemas respiratórios. Mas é claro que por isso que em construção, o cara que tá trabalhando com aquilo, ele tem que ter máscara pra se proteger. É uma máscara adequada. Não é qualquer máscarazinha aí. É uma máscara lá de construção, onde envolve a inalação de partículas muito pequenas, tá, galera? E ele pode chegar a um quadro de doença chamado de silicose. É um tipo de autólise. Lembra de lise? Lise, tá, lise. E quando envolve, claro, que essa não seria estólise, porque eu não tô degradando um tecido em si. Não tô, como acontece na membrana interdigital, como acontece lá na cauda do girino, tá? É só autólise. O nome a gente vai dar pra autólise, tá? Então, galera, já bate um print disso aqui. Olha que lindo ficou isso aqui. Já me marca nas redes sociais lá, que tava estudando comigo aqui na quarta-feira. Olha que legal, ficou bem colorido o quadro, né? Já anota. Aqui acho que não apareceu o todo, mas olha. É a clasmocitose, pra quem quiser anotar. Clasmocitose, ou também chamado de defecação celular. Beleza? Cara, era hoje isso que eu queria trazer pra vocês. Não vou me prolongar muito hoje, tá? E é isso, galera. Não esquece que amanhã a gente tem um feriado aqui. A gente tá na região onde tem feriado. Então, como a gente depende de estúdio, a gente depende de professora, a gente não vai ter aula, mas a gente vai voltar normal na próxima semana. Vai tudo normalzinho, tá? Vocês vão estar assistindo aulas com a gente aqui. E sempre no mesmo horário. Beleza? Chiuquequei vai ficando por aqui. E até a próxima, galera. Beijão pra vocês. Até a próxima. Tchau. Anota aí. Beijos. 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 Beijos.